Música É, tem dois dentro do carro lá Tem dois? É, o motorista e o carona Tá com a cara toda sangrando ali Essas imagens foram feitas minutos após o acidente De acordo com informações da polícia militar Um dos integrantes do veículo O motorista, de aproximadamente 35 anos Teria batido contra um poste Por conta de problemas de saúde Ele teria passado mal neste momento Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência O corpo de bombeiros compareceu ao local E levou os dois integrantes ao hospital Arnaldo Gavaza Com ferimentos leves O poste, que ficava logo aqui atrás E acabou tombando por conta da batida Já foi substituído pela equipe da Semig Com a força da batida O poste da rede elétrica acabou tombando E parte do bairro ficou sem energia O veículo, um Fiat Palio Ficou com a frente destruída O motorista e o passageiro tiveram ferimentos no rosto O acidente foi na rua Doutor Cristiano de Freitas Castro Em frente à Câmara Municipal de Ponte Nova Na madrugada do dia 27 de março Os bombeiros retiraram as vítimas de dentro do carro Os dois foram encaminhados ao hospital Arnaldo Gavaza E já receberam alta